As duas placas mais bizarras e engraçadas que eu achei em Campinas, no shopping de Campinas. A primeira, não alimente a treta, eu já comprei isso para decorar no meu quarto, a minha segunda é... Deixa eu ver se eu consigo ler em inglês, do not disturb youtube youtuber at world. Eu não sei o que você não sabe, não precisa pesquisar em internet. Tá bom, eu achei mais engraçado, foi essa dai ó. Não, cara, eu também sei lá no shopping de Campinas tinha os bonecos do Mark e do pack do baixo, meu amor. Mas o ruim, cada boneco custava R$99,90, meu Deus. E eu só tinha R$605,00, não dá para comprar nada. E aí, eu vou te ver se você não vai comprar nada, mas eu vou te ver se você não vai comprar nada. Eu estou vincendo, eu estou vincendo. Eu vou te ver. Eu não vou te ver. Ok, peraí! Olha, minha caritura tá aqui peraí. E tá aqui peraí, eu achei. E o que sobrou isso aqui de troca. Eu sou gorda.